Daniel Campelo, Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, marcou presença na inauguração da 33ª edição da Agrival, a maior feira agrícola do Norte e centro do país, onde afirmou que Penafiel é um município à frente em termos de desenvolvimento rural. Nota-se naquilo que foi exposto do projeto de valorização do desenvolvimento rural, que o Sr. Presidente da Câmara expôs e que eu já conhecia, e penso que essa envolvência por parte da sociedade através dos seus representantes, que são as autarquias e das associações, permite andar muito mais rápido e aproveitar de forma muito mais eficaz e muito mais eficiente esses ativos que existem e que nós hoje estamos no momento de aproveitar a favor do desenvolvimento, a favor das famílias e a favor do país para reduzir as importações e para aumentar a produção nacional. O que é que nós podemos fazer enquanto cidadãos e responsáveis públicos para podermos ajudar o país a dar esta volta? E por isso muitas das políticas locais que aqui desenvolvemos vieram de alguma forma como resposta a estas perguntas. É óbvio que esperamos sempre do governo o apoio em termos legislativos e em termos de meios. Felizmente temos um apoio bastante interessante em alguns projetos de investigação e também na ajuda a montar toda a logística que temos para esta dinâmica dos produtos rurais por parte da Direção Regional da Agricultura e Pescas. E portanto vamos continuar nessa senda. Para o secretário de Estado o futuro do país passa muito pelo setor primário, daí a importância das feiras agrícolas como a Agrival. Estas feiras são um momento importante para exaltar esses valores em termos da produção e não só da produção mas em termos da sensibilização do consumidor para o aproveitamento de produtos que são de alta qualidade e que nós muitas vezes não aproveitamos. Daniel Campello defendeu ainda que a crise que o país está a viver não pode paralisar a sociedade. A própria crise pode ser muitas vezes motivo de suscitar a discussão e um caminho mais eficaz. Aliás, isso pode ser visto nas palavras de Albert Einstein dizendo que a crise era muitas vezes uma grande oportunidade para grandes descobertas, para grandes evoluções. Apesar da crise económica que o país atravessa, esta feira consegue ser autossustentável com um orçamento de 400 mil euros. Durante nove dias vai haver os tradicionais concursos de broa de milho, pão de ló, cebolas e melão casca de carvalho. À noite, destaque para os espetáculos musicais.